Ela é toda, toda, toda perfeitinha E o melhor que ela é toda, toda minha Ela é toda, toda, toda perfeitinha E dá vontade de botar numa caixinha Ela é toda, toda, toda perfeitinha E o melhor que ela é toda, toda minha Ela é toda, toda, toda perfeitinha E dá vontade de botar numa caixinha Pra ninguém roubar Toda, 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 preceitinha Toda, 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 preceitinha Toda, 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 preceitinha E o melhor que ela é toda, toda minha DJ Loucardete Ela é toda, 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 preceitinha E o melhor que ela é toda, toda minha Ela é toda, 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 preceitinha Toda vontade de botar numa caixinha DJ Loucardete Toda, 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 preceitinha E o melhor que ela é toda, toda, minha Ela é toda, 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 preceitinha Toda vontade de botar numa caixinha Pra ninguém roubar Toda, toda, toda perfeitinha Toda, toda, toda perfeitinha Toda, toda, toda perfeitinha E o melhor que ela é toda, toda minha Ela é toda, toda, toda perfeitinha E o melhor que ela é toda, toda minha Ela é toda, toda, toda perfeitinha Tanta vontade de guardar uma caixinha Pra mim e não vai